Oi meninas, tudo bem? Hoje vim aqui mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pra Alice Como vocês sabem, as crianças crescem muito rápido Então eu aproveitei as promoções que ocorrem agora no início do ano Pra pegar roupinhas de inverno pra ela Peguei com os preços bem legais Então acho bem interessante a gente pesquisar agora Nessa época onde tem liquidações E comprar roupinhas da estação passada, né? Da coleção passada, que seria a coleção inverno 2016 Então aqui eu tenho quatro marcas diferentes de roupa Eu comprei pela internet na loja Uma compra foi na Dafit e outra na Trikay E normalmente quando eu compro pela internet Eu procuro comprar em lojas que eu já conheço E marcas que eu já conheço Então dificilmente eu me abro a outras marcas Tem coisas que eu acho muito lindas Que eu vejo pela internet Mas às vezes eu fico com um pouco de receio De comprar de marcas que eu não conheço E essas peças aqui Essas marcas aqui que eu escolhi Eu compro desde quando eu tive o meu primeiro filho, o Natan Então vamos lá Bom, as primeiras roupinhas que eu vou apresentar pra vocês São da marca Kili A Kili é uma marca de preço mais acessível E que tem uma qualidade muito boa nos tecidos Então eu compro há muitos anos já Então o primeiro conjuntinho que eu vou mostrar é este aqui Vem uma camisetinha Muito comprida, né? Quatro, também quatro Tudo que eu vou mostrar pra vocês é também quatro E vem com essa sainha aqui É uma sainha, gente Assim de... Olha, ela tem um detalhezinho Ela é um moletomzinho assim Bem grosso Então não daria pra usar no verão Tá? Então é um conjuntinho Esse aqui foi o conjunto mais barato Que eu paguei de todas as peças Que eu vou mostrar pra vocês Saiu em torno de 25 reais Tá, gente? Mas se você quer conferir todos os valores Então é só entrar no site Tricar e da FIT Pesquisar Normalmente quando eu entro em lojas Eu já procuro as peças pela marca, tá? Por marcas que eu conheço O segundo conjuntinho da Kili É este vestidinho aqui, ó A gente tem um vestidinho regatinha, ó Ele é um meio estação Certo? De malhazinha E vem junto Este bolero fofinho aqui De plush Olha, gente E com uma meia 3 quartos Eu não sei se eu chegarei a usar a meia 3 quartos Mas vem junto Tá? Ela tem até um detalhezinho aqui, ó Bom Da Kili foi isso E aí eu comprei da Milon A Kili e a Milon São, digamos, a mesma empresa Só que a Milon segue uma linha Assim, um estilo mais romântico Normalmente eles têm as roupas Numa tonalidade, assim, de cores mais claras É um estilo um pouquinho diferente da Kili E o valor é mais alto Também, uma coisa que eu notei Entre a Kili A diferença entre a Kili e a Milon É que o tecido da Milon É muito, muito, muito melhor do que o da Kili Não que o da Kili não seja bom É muito bom, por sinal Mas a Milon É... Tem uma qualidade mais elevada Então vamos lá Então eu peguei este conjuntinho Que veio essa blusinha aqui Ó Que... Assim E veio junto esta calça aqui Ó, gente Essa calça leg Essa aqui é um pouquinho, assim Não tão grossa Quanto as outras que eu vou mostrar pra vocês E daria pra usar numa meia estação Tá? Então este é O primeiro conjuntinho da Milon O segundo conjuntinho da Milon Veio este moletomzinho aqui, gente Ó Olha que fofinho E junto com ele Veio uma calça leg Essa calça leg é forradinha Ela seria tipo uma calça de moletomzinho Só que justinha, tá? É bem grossa E é pretinha, básica Tá? O próximo conjuntinho que eu vou mostrar pra vocês É um lindo, gente Veio essa jaquitinha aqui Ele é tipo um couro sintético, ó, gente Olha que linda estampa E veio essa calça aqui Bem grossinha também, né? Marronzinha Basiquinha Ela tem um detalhe aqui, ó Assim Ai Esse conjunto aqui Lindo, 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 gente Aí eu peguei um vestidinho Também, né? Da Milon Ele tem um tecido bem grosso, gente Ó Ele é assim Eu não sei se vocês vão conseguir bem entender ele Mas ele fica meio tipo rodadinho E tem esse cintinho aqui pretinho E atrás tem uma aberturinha aqui Eu não sei se dá pra entender bem Mas ele é muito lindo e é bem grosso Tem que usar assim bem no frio E veio junto uma meia calça Ó, meia calça básica Não chega a ser branco, é um cremezinho Peguei também uma outra jaquetinha Daí essa aqui também é coro sintético Porque ela é bem mais grossa Que a outra clara do conjunto Que eu mostrei pra vocês E é pretinha, ó Aí tem um detalhezinho aqui Que dá pra abrir, ó Aqui Assim Eu experimentei na Alice Ficou muito, muito lindo Certo? E tem esse bolsinho aqui É um bolsinho mesmo aqui, ó Gente Por fim da Milon É uma peça assim Que eu esperava ser diferente Eu não gostei muito Talvez eu troque Que foi essa leg aqui, gente Ela é uma leg Um tecidinho leve assim Tipo mais pra verão E na foto ela parecia ser Diferente Parecia ser mais claro Ó E aí eu não sei se eu vou usar Eu desconfio que ela seja Daquelas leg Que fica na canela também Então talvez eu troque Essa aqui, tá, gente? Mas Que eu esperava ser diferente Bom Da Milon foi isso É a minha marca preferida De todas Que estão aqui E aí eu peguei da Brandly Da Brandly A Brandly segue uma linha Tipo a Milon E aqui Tem a Brandly E a Brandly Monde A Brandly Monde É tipo Milon É roupinhas mais sofisticadas Num estilo diferenciado Roupinhas assim Mais pra passear E a Brandly segue a linha Killy Que é umas roupinhas mais básicas Mais divertidas Cores mais vivas Tá Então Vou mostrar pra vocês Primeiro a da Brandly Aí por fim a Brandly Monde Então eu peguei Este conjuntinho aqui Basiquinho Também essa blusinha aqui Uma comprida Atrás não tem nada Bem simplinho Assim pra o dia a dia E veio essa leg Básica aqui Também em vermelho Então esse é o primeiro Conjuntinho Que eu peguei Da Brandly O segundo conjuntinho Da Brandly Ai lindo É esse aqui Ó gente Daí veio essa blusinha Aqui Que é tipo uma batinha Ela tem esses babadinhos Aqui Ó E aí tem esse detalhe Aqui do coração Legal que o forrinho Por dentro é Ó O bordado é forradinho Ó Por dentro Então não Vai perturbar Né E veio com essa leg Lindíssima Ó Toda florida Gente Olha que coisa mais linda Certo E a última peça Que eu tenho pra mostrar Pra vocês Aí é da Brandly Monde Ai Show de bola Então esse coitinho Da Brandly Monde Veio esse short Saia Deixa eu arrumar aqui Todo brilhoso Olha que lindo Olha só E ele é bem grossinho Não daria pra usar no verão Então certamente Ele se vai usar Com uma Ou no outono No início de outono Ou com meia calça Lindo E aí veio com este Moletomzinho Ele é um moletomzinho Com stretch Gente É uma blusa Bem grossinha Assim Olha que lindo E aí com isso aqui Gente Olha que coisa mais fofa Tá E Foi isso então Gente Essas são as roupinhas Que eu comprei Pra Alice usar no inverno Ela Vai perder Certamente Grande parte Das roupinhas De inverno Do ano passado Porque são tamanho 2 E ela tá numa transição Entre 2 e 3 Então por isso que eu já comprei Tudo 4 né Porque ainda nós temos Uns meses Até chegar inverno E E por isso eu me adiantei Então né Pra aproveitar promoções Eu ainda preciso comprar Mais algumas coisas Pra ela E aí conforme eu vou Comprando Eu vou mostrando pra vocês Aí antes que me perguntem Dos meninos Eu também tenho coisas Pra comprar pros meninos Principalmente Para o Natan Mas o que que acontece Os meninos chegaram Numa idade Que eles escolhem As roupas né Então não é tudo Que eu posso Escolher por eles Ou escolher Sem eles estarem Junto comigo E tem a questão De tamanho também Que eles estão Numa transição Entre um e outro Tamanho Então as vezes A parte de cima Tem que ser Menor E a parte de baixo Maior Tá O Natan É a parte de baixo Maior E a parte de cima É menor E o Enzo É o contrário A parte de baixo Maior E a de cima É menor Então é muito É muito difícil Eu não comprar Conjuntos Agora pra eles Não existe Essa possibilidade Eu tenho que Comprar peças Separadas E sem falar Que eles precisam Escolher O Natan É mais chatinho Pra certas coisas Então talvez Pra eles Eu não consiga Comprar Pro Natan E o moletomzinho Tamanho 6 E assim com o Enzo Também Um ou outro A gente troca Mas quando eu fizer Comprar pros meninos Também eu vou mostrar Pra vocês Que certamente Vai ser por agora Porque eu aproveito Promoções Meus passarinhos Estão piando Mas é isso Então Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique no gostei Deixe seu comentário Um super beijo E a gente se vê No próximo Tchau, tchau Gente